Essa semana já estamos encerrando as nossas ações aqui no Jardim Califórnia, com os mesmos que tiveram nos outros PSFs também, o teste rápido, também hoje está tendo um atendimento odontológico diferenciado com a doutora Michele, o doutor Miguel também está aqui avaliando as mamas, está tendo exame citopatológico, teste rápido de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, estamos também com os acadêmicos da AGES, realizando a glicemia e aferindo todos os sinais vitais e também avaliação de pele com a rancinise e com o nosso enfermeiro Almir. Na segunda-feira retoma os trabalhos em que localidade? Então, na segunda-feira cada um já começa o que não deu conta durante a semana, vai trabalhar também nas unidades de saúde e daí nós vamos começar novamente a nossa campanha dia 10 no PSF Paranaguá. Estamos trazendo os alunos nessa campanha que começou desde segunda-feira, dia 1º de outubro, que nem você falou, laços e coros da saúde. É uma forma de prevenção que a prefeitura está promovendo a população juarense. Evidentemente que quando retomar os trabalhos agora no dia 10, continua essa parceria? Sim, continuamos até o dia 15, temos duas unidades para visitar e os alunos estão empenhados, engajados nessa prevenção. Lembrando que a gente sempre preocupa fazer educação que traga teoria e prática, assim dessa forma conseguimos um melhor aprendizado. Obrigado. 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 Obrigado.